E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com você E aí família Jotecfone, espero que esteja tudo bem com vocês E nesse vídeo estarem mostrando como você está desativando o modo mensagens temporárias dentro do seu WhatsApp Então se liga no vídeo até o final e bora cuidar aqui no vídeo, mas nessa nova configuração para você estar realizando dentro do WhatsApp Então o que você vai fazer? Vai vir até o WhatsApp e aqui dentro do WhatsApp você vai vir até as suas configurações da sua conta Logo após isso você vai vir até a função de privacidade que vai ter aqui dentro das suas configurações Após isso aqui dentro de privacidade vai ter a opção de mensagens temporárias Então você aperta onde tem mensagens temporárias, seleciona essa opção E em seguida vai estar aqui, inicie novas conversas com duração de mensagens temporárias Definida a partir, provavelmente o seu vai estar em 24 horas, 7 dias ou 90 dias E o que você vai fazer para desativar? Vai selecionar essa opção de desativado, assim como está aqui no meu já E aperta em desativado A partir do momento que você seleciona a opção de desativado Já vai estar desativando o modo mensagens temporárias dentro das configurações do seu WhatsApp Então é uma função bem básica e simples de você estar realizando dentro do seu celular Sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal E se ainda não for inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação E deixa aquele celular aqui para estar contribuindo com a família Jotecfone E aí